A CIDADE NO BRASIL 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 Fever corredor não é Lá-Zúr Música E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Mázar múlho cat, tani undir múlho rat, zari múlho net, tani chepe múlho hat, rani twinchi queen Elizabeth, walk múrche chalop aani talk múrche ullop, run múrche dao pani sleep múrche nidop, number one múrche súsú ténkorop. London, oattamaka, vaili exantik, e múnta kiitli maro, twi soru cigarette. Métaná, tíce námbar, áđi hui bidi, nánzal ér, dákí, lô, gyveni a dhúmhli. Mázar múlho, chanam, tíce, dhúmhli, júmhli, vendi a dinamá. Mázar múlho, chanam, tíce, chanam, dhe-tíce, hui bidi, nánzal ér. Mázar múlho, chanam, tíce, chanam, tíce, chanam, tíce, hui bidi, nánzal ér. Parque Maria Português Passport, Kelaar Puta Comista Estaba, Novita Nada Uso e caro, Sirveja Alada I will go to Belgaon, Londa Londa is very, very thanda London, Paut, Mojar, Jato, Aum, Budda Soda, Bor, Engelar, Rai Shiroda